E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A01 Core. A dica é sobre como você configurar um bloqueio de tela por senha. Por padrão, quando você bloqueia o seu celular e vem desbloquear, basta deslizar e ele vai aqui ter acesso ao Android. Isso não é seguro, então é bom que você defina aí uma senha para proteger o seu celular. Para colocar essa senha é bem fácil. Você vai clicar para cima, depois basta vir aqui em configurações. Então você clica na opção de config. Ao clicar em configurações você tem aqui algumas opções. Então você pode clicar para cima e vai agora em tela de bloqueio e segurança. Pode clicar nessa opção aqui. Depois basta você descer, descer até tipo de bloqueio de tela. Nessa opção você clica e você tem aqui ó, padrão, PIN e senha. Padrão e PIN já tem vídeos aqui no canal e agora nós vamos fazer senha. A grande diferença de PIN para senha é que em PIN você só vai escolher números. E em senha você vai escolher números e letras. Então vamos agora escolher uma senha. Ele diz que a senha tem que ter no mínimo quatro caracteres. Então no nosso vamos ficar assim ó, S maiúsculo chamado senha. Vamos lá ó, tem que ser certinho ó, S maiúsculo E N H A senha. Um, dois, três. Clique em continuar. Presta atenção para que você consiga colocar aqui a senha novamente, senão ele vai dar errado. Então S maiúsculo, senha, um, dois, três. E clique em OK. Se a senha estiver correta, ele vai chegar aqui na tela de notificações. Aqui você escolhe se você quer receber notificações ou não. Eu particularmente não gosto de receber notificações na tela aqui de bloqueio. Então eu tenho, se ele estiver ativado, eu deixo desativado e clico em concluído. A partir desse momento a senha já foi definida. Então quando eu desbruquear o meu celular, brukear novamente, olha o que vai acontecer. Cliquei para cima, ele vai pedir a senha. Vamos colocar a senha, mas com S minúsculo. Então, senha, um, dois, três. E aqui, olha o que acontece. Se eu colocar a senha incorreta, ele não vai deixar. Então, senha, um, dois, três. Cliquei em concluído, senha inserida está incorreta. Então vamos agora colocar a senha certa. S, E, N, H, A, um, dois, três. Com S maiúsculo concluído. E eu tenho acesso ao Android. Tenho acesso ao celular de uma forma simples e rápida, beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E até a próxima.